O que é? Sim. Eu vou fazer o plano que você deseja. O que é o dia do país? O que é? 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 O que é o país? Com licença? O que é? Tudo bem. O que é que você está fazendo? 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 Space Harrier, uma vez R$100. Vamos jogar um pouco. Bem-vindo para a família. Estão prontos? OUCH! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL You're doing great! 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 You're doing great!